Como é que é malta do ação? Já para mais um vídeo e hoje temos um item ligeiramente diferente. Uma maneira de tentar entender como é que isto, uma máquina de pressão de lavar carros, de repente passou apenas para isto. Vantagens já assim de caras. Não temos a eletricidade, porque esta tem bateria portátil, ou seja, o medo do cabo não chegar ou o medo de ir água para a eletricidade, já deixamos de parte. Depois, pelo tamanho, não me parece que seja nada parecido com isto. Isto certamente tem mais pressão, isto terá menos, mas será que o excesso de pressão versus a portabilidade, o que é que pesa mais? Bem, eu vou tirar esta daqui, que isto ocupa bastante espaço. Olhem para este mamarracho. Uma máquina, se bem que esta, também a verdade seja dita, esta é uma máquina que eu tenho já bastante antiga. E vamos ver agora o que é que esta traz e já vamos ver a funcionar. Ora, em termos de características, não há assim muito a dizer, é uma 50 watts, faz de pressão 0.7, aqui em cima diz que tem autonomia para 30 minutos de lavagem, tem spray ajustável, tem vários acessórios que já vamos ver, e pronto, vamos proceder ao devido unboxing. De acessórios temos, cabo USB, recipiente para colocar um produto de lavagem, se for necessário, temos aqui já uma das pontas, tem aqui uma tampinha, que a gente vai encaixar assim, e deve ser rodar, certo? Certo. E pronto, temos a pistola pronta, temos aqui mais uma ponta, esta parece-me ser a ponta dos borrifos, e agora temos aqui uma coisa muito fixe, que eu acho que é o que vai dar jeito. Temos aqui um balde, ok? Um balde, ou um alguidar, ou um recipiente, como vocês querem chamar, em que enchemos de água, e depois colocamos isto aqui, certo? Deixa eu tirar a tampinha. Isto aqui. E colocamos dentro de água este cabo, que vai fazer com que puxe a água dali, para lavarmos à pressão. Ou seja, imagino que vocês tenham um espaço num prédio, onde não têm assim água, podem encher o balde, lavam lá o carro, e não precisam de ter uma mangueira mesmo, para encaixar aqui. Se tiverem uma mangueira, encaixam aqui, e a água está a sair diretamente da torneira, para a pistola. Se não tiverem, pá, um sítio com água, põem aqui este recipiente com água, colocam isto, e digamos, se calhar a água chega para lavar o carro, então enchem mais uma ou duas vezes, mas, permite-vos lavar o carro, em sítios que não têm água. Porra, pá! E agora, vamos ver isto a funcionar, porque é tudo muito giro, mas, eu quero ver isto a sair à água, agora! vamos lá, isto fez logo aqui um festival de água, e melhou-me todo. Pronto. Não ficou filmado, é pena porque até dava um bloco para fixe. Ora, começando aqui por esta ponta, esta ponta faz, espera aí, que está mal encaixado aqui, assim, esta ponta faz vários tipos de jatos, faz este, faz este que é mais fino, faz este que é mais tipo de burritos, faz este que ainda é mais tipo de burritos, faz este que ainda é mais tipo de chuveiro, e faz este que manda maior quantidade de água. A gente, se calhar, para lavar jantes e tal, é este que vai usar mais. Eu tenho que ter cuidado, porquê? Porque ali está a janela aberta. Trocando a ponta, vamos experimentar esta, esta sensivelmente é a mesma coisa, faz aqui o jato de cima, se regularmos assim, vai abrir, faz assim o género de leque, e este mais tipo de burritos, ok? Temos aqui o jato, o jato de cima, faz jantes, e por o caso, será o mais indicado. Temos ainda, este, que é o que eu estava a dizer lá dentro, que a gente coloca aqui, o shampoo, e, não, está quieto, e quando carregamos, para sair água, vai sair água e shampoo, ao mesmo tempo. Se a gente tiver a usar, este balde, eu vou ser sincero, eu até preferia, pôr ali o shampoo, tipo, um balde de shampoo, borrifar o carro todo, e depois fazer, um ou dois baldes, só enxaguar, e tirar, o shampoo todo. Não sinto, sinceramente, não sinto a necessidade, deste acessório. Bastava, pôr ali, bastava pôr aqui, shampoo, isto, estava assim, e agora, aqui iria sair shampoo, porque estava a sair, porque aquele recipiente, teria o shampoo lá, inserido, não é? Pronto, é assim, não tem, não tem muita pressão, não tem muita pressão, esta aqui, a gente consegue ter um bocadinho, mais de pressão, mas mesmo assim, não é muita pressão, mas digamos, eu acho que será o suficiente, para, olha aqui, aqui, olha, aqui temos um bom teste, olha aqui, a sair aqui, por feria aqui do chão, olha aqui, olha, olha aqui, não tem-se muita pressão, vou ser sincero, não tem muita pressão, mas, creio ser a pressão suficiente, para, por exemplo, quem tem, um lugar de estacionamento, num prédio, pá, quem quer lavar o carro na rua, sem ter eletricidade, ou mangueira de água, olha está, isto não precisa nem de eletricidade, porque tem aqui a bateria, nem precisa de mangueira, porque conseguimos encher aquele balde, se tivermos mangueira, é fácil, é só colocar aqui a mangueira, e ao invés de usarmos o balde, vem água diretamente da mangueira, por exemplo, vou-vos virar aqui para o meu bunker, ok, se quiserem levar, um bunker assim como o meu, ó, também dá, também dá, olha para isto, olha para isto, espetáculo, mas como a malta dos carros, quer saber isto a levar cá, temos aqui o G40, para fazer cobaia, se bem que eu não posso estar aqui, mandar muita água ao G40, porque isto, pois fica cheio de fogo, ah, valente, ah, top, ah, de volta aqui ao bunker, notas finais, não tem muita pressão, mas, como eu estava a dizer lá fora, querei ter a pressão, pá, suficiente, para lavar o carro dentro de uma garagem, dentro de um parqueamento, fora assim, na rua, sem estar a fazer muito espalhafato, às vezes, mais pressão, dá mais jeito, para tirar aquela, enhanha agarrada das jantes, mas, digamos, para ser assim portátil, de bateria, etc, também, pá, não podemos querer milagres, creio ser o suficiente, para dar ali uma lavagenzinha, esta pistola, está disponível, na Banggood, ela custa, sensivelmente, 100 euros, pá, e acho que é uma opção válida, para a malta ter, lembrando, para carregar, isto pode sempre estar, por exemplo, na garagem, dentro do carro, onde vocês quiserem, e levarem apenas a bateria para casa, para carregar, por USB, na descrição, eu vou deixar o link do produto, vou deixar o link das minhas plataformas, minhas redes sociais, o meu e-mail, para me contactarem, para o que vocês quiserem, está tudo na descrição, o produto está testado, no meu ver, está aprovado, não é muito caro, e é bastante, bastante equilibrado, para a gente ter uma máquina de pressão, sem ser, este mamaracho, ok? Malta, fiquem bem, um grande abraço, e, um gandã, ah não, não tem bateria, gandã fail agora, gandã fail agora, e um gandã gás, e um gandã, ah não, 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 ah 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 ah, ah 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 ah,